Oi pessoal, olha, eu venho mostrar pra vocês hoje o jeito que eu faço, o jeito que eu costuro a flor no tapete, tá? Eu acredito que esse vídeo vai ser bastante útil, cada um tem seu jeito de fazer, mas assim eu achei bem legal porque dá menos trabalho que você ficar costurando o tapete, a flor no tapete. Então, depois que eu aprendi assim, eu não fiz mais costurado, porque eu achei que fica mais fácil. Então, vamos lá, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu já deixei um pouco pronto, aqui eu tô usando a flor viciadas, já tem vídeo no YouTube, tá? Olha, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, olha, como fica bem costuradinho na peça, tá vendo? Eu já costuro a flor, a última camada da flor no tapete, olha. Aí, depois, é só você vir com a cola quente aqui e fazer o acabamento pra ficar bonitinho, tá? A cliente pode lavar a peça que não vai soltar, porque ela vai tá presa, já feita no tapete. Aqui, você tem que ir virando o trabalho. Eu já vou virando. Eu tô usando aqui o fio 4, tá? E a agulha 3. Olha, vou virar aqui pra vocês verem melhor. O tempo aqui hoje tá um pouco fechado, tá meio escuro, tá? Mas... Vai melhorar. Olha. Já fiz um pouco das pétalas pra não ficar aquele vídeo longo. Pra você estar acompanhando, é mais fácil. Olha. Aqui... Deixa eu levantar aqui. Eu já vou prender, eu vou procurar aqui... Duas perninhas do barbante do tapete. Olha. Só em um, ele não fica tão fixo. Vou passar em dois, tá? Olha. Tá vendo? Duas perninhas do tapete. E vou fazer aqui o pontinho, olha. Pra ele ficar bem fixo. Viu? Aí, venho aqui pra próxima e faço a outra pétala. Eu só vou costurar no tapete. Aqui entra uma pétala e outra, tá bom? Vou fazer aqui mais rápido. Se mais alguém tá vendo esse vídeo e faz assim como eu, deixa a mensagem aí. Tá? Tá? Olha. Duas perninhas do tapete. E dá um pontinho. Viu? Super fácil. Aí você vai girando o tapete. Pra facilitar o trabalho, tá? Depois de prontinho, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Como ela fica bem fixa. Pode lavar que não vai soltar. Olha, mais uma vez. Duas perninhas do tapete. Olha. Viu só como é fácil. Pessoal, eu tô com uns projetos aí. Se tudo der certo, eu quero estar postando vídeo quase que diariamente aqui pra vocês, tá bom? Vou postar coisa nova, os truques que eu uso pra facilitar o trabalho, tá? Olha. Duas perninhas na agulha. Pronto. Vou cortar aqui um pouquinho maior. Aí é só arrematar. Eu não vou arrematar aqui. Vou só... Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como arremata também, tá bom? Depois eu arremato melhor. Porque aqui a intenção é somente mostrar pra vocês como ele ficou fixo na peça. Tá bom? Aqui depois, eu vou colocar aqui uma pérolazinha vermelhinha pra ficar bem lindo. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha só. Preso na peça. Preso. É isso que a gente precisa. Pode lavar, bater, que não vai soltar. Olha só. Tá vendo? Ó. Aí depois você vem com a cola quente ou qualquer outra cola aqui e faz aqui, ó. Só pra dar um acabamento, tá? Mas não precisa preocupar porque não vai soltar da peça, dessa forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, deixa eu mostrar melhor pra vocês. O melhor de tudo é isso aqui, ó. O avesso perfeito, tá vendo? Você pegando só duas perninhas aqui do tapete não vai mostrar daqui. Você pega as mais de cima, tá vendo? Ficou o avesso perfeito. Ficou o avesso perfeito. A cliente vai olhar e não vai ver como foi feito, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada a todos.